Deputado Ivan Valente Senhor presidente, quero dar como lido o meu discurso A maior greve dos professores da rede estadual tem um responsável direto As sucessivas gestões do PSDB e seu descaso com a educação no estado de São Paulo São mais de três meses de greve em São Paulo De descaso, de desvalorização do magistério E a greve ainda não acabou, senhor presidente Na verdade o que ocorreu naquele estado foi a desvalorização salarial Perda de reconhecimento da função docente como atividade intelectual legítima O que ocorre, senhor presidente É que o PSDB estabeleceu em São Paulo a lógica da meritocracia E foi precursor disso, depois foi seguido pelo PT Impressionante Ou seja, na verdade nós temos desvalorizado a educação Sucateado inclusive o magistério Desvocacionado Aqueles jovens que querem ser professores E mais, a marca do governo paulista é de desresponsabilização do estado Municipalização, mercantilização, controle e meritocracia E mais, falta de diálogo 90 dias de greve, quatro vezes se reuniu com a entidade dos professores E o secretário da educação veio falar que o sindicato prefere a batalha ao diálogo Nosso repúdio à forma como... Muito obrigado, meu deputado Conselho da...